E por ovo! O meu dá! Canal Nação no destino É só pegar aqui, só na orelha Calma, calma, chama na grã Bota pra desfaz Atenção! Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo que te não O céu está no ar E na de plena! Ai, cheia, só Chama, chama Chama na grande, papá! Eu te amo! Ai, que me xinga Já quer um programa lotado de pegadinha Eu vou ligar Vamos ver se pega Que quer fulerajo de motel É monstro Você sabe que o Brasil Tá igual a sala de espera De exame de próstata O povo sério, tenso, com medo Mas no final Todo mundo toma naquele lugar Lá, 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 lá É, eu não discuto beleza de mulher Ela me terendo Já basta Chama, chama! Agora O gatinho tá rindo Tá rindo Tá rindo, tá rindo Tá rindo, tá rindo Tá rindo, tá rindo É pra lá, é estrombadinha Alô 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 Espera aí Quem tá falando? Opa, quem tá falando é Rodrigo Sim É porque parece que ligaram pra cá Pra mim, ligaram pra mim, foi Quem é Rodrigo? Não, porque parece que ligaram pra mim Dessa casa aí Não Alguém ligou pra mim daí? Não É porque eu queria saber de vocês aí Não, ainda, menino Não, é porque eu queria saber de vocês aí Porque deixaram um recado no menino aqui Quando eu chegasse da roça Eu ligasse pra mim O que era? Da roça? Cês tava me ligando pra que era? Eu tô rindo Da roça? Meu filho, ninguém ligou pra mim Chamando você não Tu tá ligando de onde? Você peidou? Foi bem tua mãe A senhora tá me chamando, é? É, a p*** que lhe pariu Não, não Porque só quero um peido aí A senhora tá me chamando, é? Calma sem vergonha É, não me enrola não É a senhora mesmo que tá me chamando, né? Oi, a p*** que lhe pariu Oi, você que tá pegando É, é, é o p*** de tua mãe Tchau, 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 tchau Almoção Obrigadinha, como são Ô, 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 ô Recipeca Exatualmente, Doutor Eu quero help e pouco Liga lá Alô, ô, ô Alô, quem é? Oi, quem tá falando? Você é da clínica do Doutor Carneiro Tudo bom? Sim, diga É o seu anjo que tá falando? É ele mesmo Hum, tá guardando Só um pouquinho, Doutor Anjo Que eu vou passar pro Doutor Carneiro, viu? Quase Alô Será que eu? É ele mesmo Pronto, pois ele sabe que era o senhor Aí o seu testão sai do consultório Deixou até um paciente Que ele ia fazer um toque lá E vê ele atender Fale com ele Mas fala Você já tem aqui Não, não sei Que é parte médica Deixa eu passar pra ele Fale com ele Que ele tá escutando Que ele tem bluetooth Alô? O que foi que ele disse, Sérgio? Ai, toma na fundo Homem Sérgio, ele disse Vai com suas pilheiras Pra casa da sua Sem vergonha Da sua mãe Caba sem vergonha Não cabra não, Carneiro Isso é gente mal educado É seu pai Isso é sua mãe Caba sem vergonha Ela é gaga, né? Doutor Carneiro Oi, mais uma pegadinha Aqui não para É aqui com força A medida é toda Tá nesse boca Sérgio em sonho É uma queda de rede Torna ela bem alta E bota os meninos Balançando Aí tu cai no santo Se acorda Quebra logo tudo Ele tá fumando Alô? Alô, Nadinha Aconteceu com a casa Que eu fiz Hein? É, Nadinha É É E cadê o seu Uma tua filha, tá aí? E o que você quer com ela? Dona Nadinha Eu tomei a sinha Porque o menino Tá aqui Levou uma queda Um menino? Sim, o menino Tá aqui Mas ele levou uma queda O nome dele é Louro Louro? Ah Donde ele é? É daqui mesmo É porque Só desculpa Porque eu vinha num Poldo E ele vinha num jumento Aí nós vinha correndo O jumento riscou E ele caiu Mas vocês Vocês tem coisa Que sobe Pro demônio mesmo Pegar jumento E vinha cavalo e jumento E ele é filho de quem Meu querido? Mas eu não sabia Que o jumento Era brabo não Vocês Se você tinha um jumento Tá no tabuleiro Você pode ser brabo Mas vocês sabem Que é manso Hein, amor? Mas louro Diz que sabia andar Me diz de que ele é filho Ai, Mari Eu só desculpe Que é assim Dona Nadir Mas eu vou dizer Um negócio Diga Ele tá dizendo aqui Ele tá dizendo Que a senhora tem uma sureia Que parece uma tenda parabólica Ó, você diga a ele Que vai pegar o jumento E amarra a corda do jumento No rato dele E ele suma Viu? Mas vocês Que isso Nada A senhora não rebusca a gente Não O delegado busca vocês Viu? Cabo irresponsável É cachorro e vela preta Faz uma ligação No para Que é direto Igual a conselha de macaco Seguinte Eu vou ver Que agora Vamos ver Se pega Não telefona Regenha O moído O lariado Homem 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 Alô Alô, Jaira Sim Jaira, é um rapaz Chegou aqui de viagem Aí ele tá dizendo Que é um parente de vocês Aí eu não sei Nem vocês Tão sabendo Que ele chegou aqui E quem tá falando? Não, tu não me conhece não Jaira Eu trabalho aqui Onde pega carro Ele pega carro? Sim, aqui vizinha Rodolfiola Aí ele disse Que vocês Não consideravam ele Que ele chegou de viagem Vocês familiares Não vieram nem buscar ele Quem foi que ele disse? Não, de você Que ele disse Ele disse Rapaz, Jaira É muito sem consideração Aí você não perguntou Que é o nome dele Não? Não, é o seguinte Ele tá com papelzinho Os papelzinhos Que tá na mão dele Eu peguei Porque ele não sabia ligar Sim Aí que escrito aqui Jaira Rafael Você é o que Diz Rafael Eu sou filha Aí ele tá Vindo Aí eu bem que ele disse Aqui Como é que você É da família dele Não vem buscar ele Ele tá dizendo, né? Peraí Que ele tá vindo aqui Peraí Tá na rodoviária Com o direito daqui Revoltado Eles vão buscar ele Chegou de viagem Mas como é que ele sabe Aquele que ele tá pensando? Aí ele tá aqui Jaira Eu vou botar o aparelho No vídeo E fala com ele aí Tá Diga O seu família Não sabia que era No hospital aí, não Ele tá dizendo Que respeite ele Que ele não é doido, não Pois é Pelo respeito que você tem Eu vou ligar pra delegacia E vou dizer onde é que vocês estão Mas acima de tudo Ele é seu parente Eu conheci pela jura Olha Olha Meu telefone Tá registrando aqui O nome do seu telefone E o delegado vai agora aí Delegado Tira aqui Pera Não presta pro delegado não Ó, escuta Você sabe seu nome agora Seu filha da p*** Que? Viado safado Mas respeite o rapaz O rapaz aqui é seu parente Parede de sua p*** Seu filha da p*** Vai, fala com ele aí Vem aqui Vem aqui Que eu vou te falar direito pra você Vou te dar um tiro na sua cara Pra você aprender seu nome Seu c*** safado Filha da p*** Não tem pelo sorrido não O Brasil é só moção O Brasil é só moção Fica a linha Com moção Começando a medida toda O meu tramboy O meu tramboy Eu vou ligar pra Alice Eu vou dizer que ela, assim Pede um emprego de guia turístico De beco escuro Os conselhos estrangeiros gringos Conhecer beco Boca de fuma Ela vai com ele de Deus Cuidado um monte Ela é cabeça de pichula Quem será? Homem 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 Qual o seu nome? Oi? É Alice que tá falando? É, quem gostaria? Ô dona Alice A gente é aqui do classificado de emprego E viu que a senhora tá querendo emprego Como guia turístico de beco Não é isso? Como é que é? Guia turístico? De beco Se inscreveu quanto? Quem foi que se inscreveu? Ô, tem seu emprego muito arriscado Dona Alice Quem sei se inscrever Mas tem que saber Que é pra levar turista Pra boca de fuma Assim com as quebradas muito escuras Tá entendendo? Mas se eu tô te falando Que a gente não se inscreveu Como é que tu quer saber por quê? Se a gente não se inscreveu Mas dona Alice A gente tem que saber Quem foi que se inscreveu Com emprego de guia turístico de beco Não, meu filho Eu não sei não Dá licença O que é que tá acontecendo? Oxi Será que eu tenho que chamar um advogado Pra ver o que que é isso? Não Eu queria que você chamasse Cabeça de Pichula Porque essa inscrição Tá no nome dela Aqui nem existe isso não Que palhaçada é essa? Cabeça de Pichula? Mas qual é a sensação De entrar num beco escuro? Exatamente, doutor A escuridão É igual às trevas Eu já quero comprar um advogadinho Não, meu filho Não, meu filho Tá somando Tá somando Homem Acabeça de Pichula Alô Cadê a cabeça de Pichula, hein? Tá bem do r**** da sua mãe, seu crequinho, seu filho de uma égua. Vai tomar no buraco pro seu c******. Vou nada. Pera, pera. Alô? Alô não, cadê o respeito, hein? Rapaz, tá pedindo respeito pra quê? Atenda sim, pois não, doutor, que deseja. E é, né? É, cadê a cabeça de pichula, hein? Pode ser o c****** do c****** da sua mãe. É o respeito. O respeito é uma porra. Mas puxa de uma perna, viu? E a minha que já morreu? Mãe, tem concesso, viu? E a minha que já morreu? Lascoso. Que cabeça de pichula, hein? O p****** vai ser a p****** da sua avó. Eu respeito, viu? Respeito a uma parada de enche o saco, procura respeitar uma pessoa que nem eu tenho. Olha, eu não faço essa mulher queira com ninguém. Eu nasci em reteitão, eu não sei reteitar. Pato, não sabe quem eu sou, né? Eu tenho medo de homem? Quem lhe contou eu velho que eu tenho medo de homem? Não foi cabeça de pichula? É o c****** de que pariu, rapapô. Não parece que eu também tenho a cabeça de pichula? Vai cagar, pá. Joga aí. Vai cagar. Mandou a obra? Eu tô ligado no programa do Muzicão. Muzicinha, como são. Eu vi Célia, mandou. Ela tem um buchinho, aí chamam ela de emprenhada. Eu sou caprenha, né? O assunto que eu vou puxar com ela é pra dizer que ela, assim, tá querendo ser modelo de calendário de borracharia. É isso, né? É isso, né? Homem, 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 homem. Alô? Alô, é Dona Risseia? É ela mesmo. Tudo bem com a senhora, Dona Risseia? Tudo jóia. Dona Risseia, eu sou açougueiro e retratista nas horas vagas e a senhora se inscreveu pra ser a nossa modelo de calendário de borracharia, não é isso? Eu não. Eu me inscrevi nisso aí. Ah, mas a senhora se inscreveu pra tirar essas fotos, pra ser a modelo de borracharia, né? Que vai ficar nos postos, nos banheiros, nas portas da borracharia. A senhora é só de biquíni e calça leg, não é? É, não é... Ave Maria, eu tenho pavor de tirar foto, eu pareço uma macaca por ano, Deus é mais. Diga a senhora, Dona Risseia, a senhora é modesta. Foi a senhora, não foi? Não foi eu, não. Agora, Dona Risseia, a gente vai tirar algumas fotos, assim, né, senhora, com o fio dental top less, agora a senhora vai pagar pelas fotos que os borracheiros gostaram, entendeu? Não, Deus é mais, mesmo é a coisa de uma macaca apanhando, Deus é Jesus. Agora, Dona Risseia, a gente paga mais pelas fotos que a senhora sair pelada, tá entendendo? Deus é mais, e mesmo eu não gosto de tirar foto vestida e mais nem pelada. Jesus tem misericórdia. A senhora tá nervosa, né? Eu não, eu tô achando a graça do Paracé, viu, meu filho? Pois, Dona Risseia, a senhora acredita que quando a pessoa estando da foto botou seu nome, ela se inscreveu com um apelido. Tem apelido, é? Apelido. Como é apelido? O apelido que ela escreveu, a senhora aqui, é emprenhada. A senhora tem um buchinho, né? Vai tomar banho que você ganha mais. Emprenhada. Emprenhada. A senhora é acabada. Agora, eu tô comendo. Homem, homem, homem. Emprenhada. Falou. E se ela já tá de biquíni pra gente bater as fotos? Vai tomar em seu c... Se respeite. Ela disse que sonhou comigo e me ligou. Quem? Você que ligou pra ela. E vai tomar em seu c... Mesmo e acabou. Eu não quero falar com tu, né? É com emprenhada. Ó, vai tomar em seu c... Peraí, fala aqui com o marido dela que é melhor. Voltado. Alô. Opa, amigo, não era com você, não. Filho, a galera é com o rissóia. Peraí, você ainda tá enchendo saca ainda com isso, é, rapaz? Falando em saca. Ela é emprenhada porque tem um buchinho, né? Sérgio, você não é beijo, não, seu filha da p... Eu, 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 eu tô... Eu tô encaixando seu nome aqui. Seu, seu, seu número aqui, seu sacana. Em vez de caçar meus números, caço um remédio pra sua morroida. Sérgio, você não é beijo, não, seu filha da p... Ô, ô, ô. A hora do bução. Brigadinha do bução. Mais uma pega que não para, na maior audiência do Brasil. Brigado a você escutando a gente em todos os lugares, né? Exatamente. É o seguinte, eu vou ligar pra DL. Ligue lá. Ela é conhecida como tombada. É o seguinte, ela é tombada. Porque ela anda e parece estar tombando. Exatamente. Será, hein? Será, hein? Eu vou ligar e dizer o que ela pediu pra eu ligar. Assim, dizer que ia me dar uma chance. Ai, assim, você vai me dar uma chance, né? Tombando assim, se não for embriagada, ela abriu o títico. Homem, homem, homem. Alô. Oi, Padre L, tudo bom? Tudo bom. Eu tô retornando, porque tu pediu pra eu ligar, não foi? Não, eu não pedi, não. Pra ninguém ligar, não. É, porque tu ligou pra casa. Quando eu não tava, deixou o vacante. Quando eu chegar, se eu retornar. Porque tu queria me dar uma chance, não era? Não, não. Você mora onde? Não é aqui mesmo. Eu nem acreditei, viu, Guilherme. Que tu queria me dar essa chance mesmo. Não, não. Foi comigo não, viu? Ele foi, mas não foi não, viu? Mas foi. Você ligou pra cá e deixou o seu número. Não, 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 não. Quem é que eu vá aí que ele explica o melhor. Não. Você é de onde? É Jair, está aqui mesmo. Mas, olha, quem é esse Jair, diga? É de ela, não vai disso. Que é só uma chance que você me dá. Chance de quê? Chance de passar aí na rua da sua casa e lhe chamar de tombada, porque tu não é conhecido como tombada, né? Procure o que fazer, que é melhor. Me dá uma chance, tombada. Parece tua mulher, quando vai trabalhar. Quem pediu a chance foi você ou foi a sua mulher, novinha? Foi a tombada. Essa tombada não tem estabilidade norte-americana e nem alta descorte. Mas, reais? Não, 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 não. Tem por conta disso eu não venho da mãe. Lega, 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 lega. Homem, 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 homem. Alô? Eu queria falar com o dela. Quem é? Eu queria falar com ela. Ela deu uma saizinha, ela saiu, foi ali na casa de uma vizinha. Quando ela vai andando, ela ainda fica tombando pra um lado. Homem, vai, secou na baixa da erva, infeliz. Não, não me escutei não, você me respeite, viu? Não, você veio com mal, dizendo nomes feios. Mas tombada não é nome feio não, eu queria só falar com ela. Não tem problema não, você vai já falar com ela. Meu irmão, essa gente da polícia tá aqui do meu lado pra falar com você. Não, faz com o sergente, não, você faz com o tombado. É uma mentira, é bem legal, não é como? É uma mentira, Camila. Por que, mamãe, é uma mentira? É uma mentira, ela não tem. Só não, vou ter de novo não. Lega, 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 lega. Até Marizona, que o senhor tá escrito no Chega Deraldo. Marizona, tira esse óculos e a fenda fica... Ó, que escuro dentro do estúdio, ó. Alô. É, vai, parece que já tá tombando pro lado também, igual a tombada. Pode ser vergonha, aqui tem um bingo aqui em casa. Bingo? E eu sei de onde, e eu sei de onde você tá falando. Eu vou mandar um sargento que tem aqui, e aí na sua casa acaba sem vergonha. Tenha vergonha, seu filho de uma elva. Vou ser ligar pra cá, escurabando, dizendo as coisas aqui, cachorro. Ó, não liga pra mim, não, senão diga tombada, que o senhor tá dando mole pra mim. Eu nunca liguei pra você, cara, sem vergonha. Agora aqui tem um nome, agora você espera que o sargento da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão, vai saber quem você é, cachorro sem vergonha, filho de uma... Vou gravar. Pode gravar, grava, 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 grava. Grava aí o que eu tô dizendo. Grava, filho de uma elva, que eu nunca liguei pra você, filho de uma elva. Grave, grave, filho de uma elva, você seja homem, apareça, mostra a sua cara, diz quem você é, cachorro. Eu sou o homem que tombou o seu coração. Cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga pra casa dos outros, fulabando, filho de uma elva. Agora eu vou descobrir quem você é, filho de uma elva. Ainda bem que eu já sei que vocês são tombadas. Ah, pra baixa da... Vá pra baixa da... Cuidado, viu? Cuidado com vocês, pra não cair de lado. Cachorro sem vergonha, filho de uma... É isso, é sua tombada. É o do... Sua tombada. Bigadinha, como são... Essa bebida é... Tonta. Tonta. Que latente, que latente, que latente. Eu vou ver que agora pra Estalina é o seguinte, ela é muito briguinha, tá? Arruma briga, confusão, aí chamam ela cabronco, sabe? Cabronco da festa. Eu vou dizer que o circo tá chegando na cidade e a gente vai convidar ela pra dar o ingresso e ela fazer alguns números. Por exemplo, ficar lá em cima do picadeiro, mergulhar e cair dentro de uma garrafa. Entrar dentro da jaula do leão só pra fumar um cigarro. Leão aposentado, gosta de jogar domino, baralha. Aqueles leões de circo que juntam muita mosca e já dão um pouquinho. Ai, Maria. Vamos ver se ela é praia de circo. Homem, homem, homem. Estelina, cabrão. Oi. Alô? Oi, quem tá falando? É a Estelina, é? É. Doutor Estelina, a gente é aqui do circo do palhaço Chiola e a gente tá se instalando aqui na cidade e quer lhe convidar pra participar do número dentro da jaula do leão. Deus me livre de ela entrar. Oi? Na jaula com o leão? Sim. Entra não. Então vamos ver o outro número que a senhora possa fazer. A senhora podia ir lá pra cima na corda-bomba, lá em cima do mastro. A senhora tem medo de altura? Demais. Sim. Casa que tem escada pra mim. Ah, então desista de escada demais. Vamos pra outra, a senhora podia participar do número do nosso atirador de faca, o senhor Gaderaldo, e a senhora fica numa tábua girando e ele vai arremessando faca. Hum, eu não fico não, eu faço a cair na hora. Então eu vou botar a senhora, a senhora Dona Estelina, pra participar do número de mágica, que a senhora vai ficar dentro de uma caixa e o mágico vai serrar a senhora em três partes, a senhora dentro de suas mágicas. Não, não bote não que eu não entro. Mas onde está, Lina? Passaram aí na casa da senhora. A senhora deu seu nome dizendo que queria e agora tá desistindo. Eu sou desistida todo o tempo, porque aqui não passou ninguém na minha casa. Mas a senhora podia pelo menos ficar deitada no chão do globo da morte, dois imóveis passando do lado da senhora, tirando cima. Mas eu não fico não, moço, eu não fico não, eu não deite no chão, se eu deitar eu não levanto. E a senhora se deitar no chão do picadeiro com um elefante passar por cima? Não, eu não tenho quem faça deitar. Mas Dona Estelina, o sítio ia estar lotado, dois pessoas, e o palhaço ia chamar a senhora pelo apelido pra senhora ir pro palco. Como é o apelido? E não é cabrunco? Como? Seu apelido não é cabrunco? Ô do c... seu. Cabrunco? Vixe! Pegada de amor, então. Será, hein? Quando a pessoa diz assim pra entrar na gelada de um leão, é perigoso, carniça? É que tem confidencialidade. Quem tem? O indivíduo que vai entrar. Ah, eu sou o leão, não, né? Eu não vou ligar de novo, não, foi nada. Liga, 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 liga. A bicha é brunca, tem um pai da boca, tá brunco? Vixe, tá brunco. Ô, ô, ô. Alô? Alô? Tá brunco, tá aí, tá? A tua mãe não tá, não. E nem mora aqui também, não. Mas tá brunco, não tá aí, defo? Mas é no meu, não. É no seu c... Comentou de atoladinha da Silva, sabe? Eu morri aqui na empresa de ônibus, a marca da Silva. Mas é atoladinha da Silva. É atoladinha diferente. Sério, meu carinho, isso aqui, põe uma catraia, sério mesmo, eu vou lhe dar mais de novo. Ô, pô, pô, monstro, viu, carinho? Exatamente, doutor. Calma, carinho. Homem, homem, homem. Ô, e quem fala? É da casa de Estelinha, chama ela, por favor. É, meu bem, é, diga logo o que você quer. Chama ela aí, diga ela que é Pimentel. Quem é Pimentel, meu bem? Pimentel, aquele que te embustou atrás de um coxel. Oh, mas é engraçado. Meu filho, você quer falar alguma coisa, fale. Eu não já falei do busto, eu ia fazendo isso. Do seu, seu arrombado, se ela dá... Você tem o que fazer, não, tem não? Ah, você me respeita. Me respeite você, seu filho da égua. Oi, filho. Oi, tá bom de conversa. Você chama aí, tá brunco, vai? Vai, pega chifre, lascada, arrombado. Mais uma pegadinha do canal André Mano, pegadinhas do Brasil. Eu vou ligar pra vó, né? Será? Que a senhora é bufa. Sim. Ela tem um buraco da venda muito aberto. Tá amarelo. Eu vou dizer que vai fazer uma música dos Beatles, foi ela. Os Beatles? Nick. Os Beatles. O que é que fazia parte dos Beatles? É o John Lennon, é o John Johnny. Tom Macaco. O Nui? Tom Macaco, não. Não, não. Não, não. Toma. Onde. Onde. Alô. Opa. Oi. É Dona Vera que tá falando, né? Sim, é. Dona Vera, a gente aqui é da BMGariola RCA e a gente tá ligando porque vazou uma música nova dos Beatles e pelo IP do seu computador a gente descobriu que foi a senhora que vazou essa música pra internet. Ó o que, menino? Que história é essa? Rapaz, isso não é piada não, rapaz. Pois o FBI investigou e se eu tirasse a linha dessa música saiu do computador da senhora. Você tá mexendo com uma pessoa errada, que tem nada a ver com negócio de som, de música pela internet, pelo zap, nem celular eu tenho e agora mesmo eu já vou descer pra tomar por exemplo, pra mudar esse número, desse telefone fixo, porque eu não sei de nada. E pra que a senhora vai ver essa música, Dona Vera? Não, eu não tenho nada a ver com música coisa nenhuma não, meu irmão. Você pode ter, você tá, né, uma pessoa errada. Espera aí que eu vou passar pro meu esposo que aí você vai explicar pra ele. Não, não sei, não. Opa, tudo bom que eu tava vendo aí sobre a música com Vera? Que música? A música Good Night dos Beatles, que significa ser a bufa, que ela tava dançando com você? É com a sua mãe, com a sua mãe, hein? Não, ela é Vera e você dançando. A mãe agora é tua mãe, porque ela é muito p****, ela botou um p**** no p****. Ninguém, olha. Não sei como hoje. Deixa de ver. Olha, olha, olha. Olha, olha. Alô? Oi, João Lênus tá muito chateado, viu o seu cheiro vazado a música dele? Olha, olha, meu celular tem gravador de voz. E cheira a bufa. E tem, e vou mandar, vou levar pra delegacia e lá você, nós vamos nos entender lá, tá bom? Tá bom, mas velho, é a cheira a bufa. É a p**** que lhe pariu. Eu falo disso, você tá sem cabelo na venda, eu tenho que cheirar a bufa. Vai tomar nos infernos, vai. Tu tá tão anêmico, eu tenho que cheirar essa bufa aqui. Ô, porra, ô, bruto. É, ô, fuleirão de monstro. Minha coisa. Que é um legal, rola e eu de fio dentro, então. Por aqui, é um K, é um B, é um O, C. Caboço, tio. Vai, 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 vai. Câmara Grande, o papai! Eu vou falar sobre uns gatos. Exatamente, doutor. Marlene, Marlene. Marlene. Vamos pegar. Marlene, homem, homem. Homem, homem, homem. Diga, moço. É, sobre o gato que você encomendou, que ele dá pra cá, a mulher, sempre. Que gato? Oi? Quem foi essa dona? Diga o nome dessa mulher. Tá aqui no seu nome, Marlene, que encomendou um casal de gatos. Um casal de gatos? Isso, você já encomenda. Que gato, moço? Mas gato que é aqueles animais, dois gatinhos? Sim, gatinhos. Porque o que eu saba, eu não encomendei nada. O que eu saba, seu nome é Marlene, tá aqui, foi você que encomendou. Pega aí, eu vou dar só uma palavra com ele. Opa. Coma, coma os gatos. Mas nem é espetinho de gato não, é gato animal. Coma, faça um pirâmide, coma. Tenha vergonha, acaba, se é vergonha, se você tornar ligado novamente, você vai preso. Quem vai preso é vocês, que compram gato e não querem pagar. Cachorro, escroto, você mora onde? Dá a sua adivinhação onde você morava, acaba, se é vergonha. É que eu vim aqui e me dá um banho de gato? Se é o seu gato onde você morava, você já tava no pau, porque eu já tinha lhe dar uma pisa, eu já tinha pagado pra lhe dar um tiro na testa, cachorro. Cachorro não é gato. Caba safado. Ei, me pega os gatos. Se você ligar pra aqui agora, você vai morrer. Os gatos, eu faço o que com eles? Os gatos, você faz um pirâmide, coma, gato. Os gatos, eu faço o que com eles? Os gatos, eu faço o que com eles. Os gatos são... Tchau, uau, 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 almoção. Briga, briga, como são. Tá tomando aí, epa. Nono, bom. Fala sobre o teste de viva de... É pé de briga. Vixe. Tá, ningriga. Alô? Alô, é Ericka que tá falando? Prima. Ah, que é prima dela. É pé de ar, que eu tinha encomendado um vibrador pra testar e chegar, a gente quer mandar entregar. Não, aqui ninguém fez isso, não. É, até se inscrever aqui pra fazer esse teste. É tipo ser uma pilota de teste, né, do vibrador. Mas não é de graça, não. Cês vão receber cada teste de vibrador que fizer, entendeu? Não, realmente é porque, assim, realmente cê tá falando com a dona do telefone mesmo. Ah, então, você é, Ericka. Você não pediu, não? É porque, assim, é porque tinha umas pessoas ligando e aí fica procurando, às vezes, meu nome pra pedir ajuda, não sei o que que tem mais lá, aí às vezes eu digo que não é eu. Mas aqui quem tá falando mesmo é a dona do telefone. Só que eu, ninguém fez, não. Se fizeram, foi outra pessoa, mas eu não fiz, não. Não, tá aqui, ó, pra entregar um vibrador extra-g na casa de pé de briga. Ó, e deixa eu te falar uma coisa. É um trote, eu já vou fazer com a polícia. Vem aqui, meu marido, é policial. Eu já vou pegar bem que tá um nuvem aqui, eu vou fazer bem que botar você pra vagabundo. Cê não tem o que fazer, não, rapaz? E o vibrador? Seu viado, corno, o que é que cê é? Cê não tem o que fazer caralho pra casa dos outros, não? Quer ver as baterias? Pega o vibrador e bota no seu c... Sua mãe, sua mulher, muito bem. Ó, já é o seu amigo. Nossa, mamãe, como você é afogado. A hora do moção Viga, viga, como são Eu, 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 agora pra Trump, Trump vai fazer o muro, o nome dela é Simone, conhecida como linguiça. Linguiça. Vou derrubar o muro da casa. Homem, homem, homem. Alô? Dona Simone, eu tô ligando aqui do pentado, né? Porque a dona de Trump tá querendo construir um muro aí E a gente queria saber de que tamanho a senhora vai querer. Não, foi engano, não pedi esse muro, não. Pois tá aqui, ó, o tijolo veio até da casa branca. Não, porque eu acredito muito que isso foi informação muito mal informada. A minha casa é murada e é muito bem murada. Graças a Deus eu não tenho inimizado com ninguém. Eu gosto de todo mundo e creio que todo mundo gosta de mim. Se alguém não gostar de mim, problema de quem não gostar, porque eu não tenho queixa de ninguém. Então a senhora... Não, tá certo, a gente já entendeu. Mas a senhora falou com o Trump pra construir esse muro, não foi? Não, eu não falei com ninguém. Eu não falei, foi um mal entendido. É uma coisa muito, muito indiferente. É, mas a gente soube que você mandou levantar esse muro bem alto pra ninguém ver que tu é a linguiça, né? Olha, isso aí é um trote que tão passando. E quem tá passando esse trote, tá aqui tudo gravado no meu telefone, eu vou dar parte à polícia agora. Esse muro era pro cabaré da linguiça, era? O cabaré é pra p*** que te pariu, filho de uma égua. Me respeita, cada safado. Me respeita. Toma vergonha na cara e me respeite. Eu sou uma mulher trabalhadora e tenho meus bons costumes e tenho família. Me respeite, eu sou irresponsável. A família de linguiça é pai, o toscano e calabrejo, né? Eu sou irresponsável. Você é muito irresponsável, é imbecil. Seu safado, você é imbecil. Eu não conheço. Diga isso pro meu filho, minha criatura. O muro desse não aguenta um sarro. É verdade. Vamos, vamos. Ei, tu é linguiça que tu é roupa, é tudo arrochada, né? Vai pra baixa da ego, tome vergonha, você é irresponsável. Aqui tá tudo gravado, o teu número, o teu telefone tá gravado aqui no Bina e já vai pra delegacia, você é safado, irresponsável. Vagabunda. Já já não no e, moleque. Já já não no e. Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no hora. Viga, viga, como são. Eita, bicho, dá uma traga a ordem só na orelha, menino. Exatamente. Vou lhe dar agora pra Ana falando de uma denúncia anônima. Não é, né? Você, ela pega ali, não é só. Vocês estão dizendo, não é só. Como é que vocês estão dizendo? Estão dizendo? Estão dizendo. Tem uma denúncia anônima, o povo dizendo algumas coisas de você e a gente tá ligando pra tirar isso a limpo e saber se é verdade mesmo, entendeu? Não, não sei nada disso, não. Pois tem uma denúncia anônima contra você. Quem? Quem? Quem tá fazendo isso? É, assim, aconteceu alguma coisa aí, tá entendendo? Que a gente não sabe o que é. Que você fez alguma coisa que deu um mal entendido. Hum, 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 eu não fiz nada. Será que não fez? Não tá lembrada? Hum, hum, eu não fiz nada. Hum, hum. Maior, se for de Deus. É, amém. Hum, hum, não fiz isso, não. Eu sou da justiça, você pode confiar. Será que você não fez? Isso que arrependeu? Tô sabendo nada disso, nem fiz nada, não. Você tem fé na justiça? Temos, pô. Maior, se for de Deus. Quer ver, a pessoa diz assim que não é, mas no fundo ela sabe o que fez, né? Não, pois não foi eu não, viu? Desculpa aí. Ó, você tá pedindo desculpa é porque fez alguma coisa errada, né? Não, não, não tem negócio, eu não sei disso, não. Nunca vi nem falar nisso, não. Ah, né? Pois tá, meu filho, pois tá. Ó, pra denúncia que tem aqui, Ana, que você tá falsificando o gás, sentando em cima do botijão e completando ele com bufa. E você tome vergonha na sua cara de andar ligando por telefone ali e andar conversando umas coisas dessas, viu? Como é que tu falsifica o gás, tem vergonha, não? Quem tá falando? Ô, ô, o patiado do juizado. Tu sabe pra quem é que tu tá ligando? Sim, chama aí a véia do gás. Chama a véia tua, mãe? Aquela rapazinha que eu tô com o p*** dela todo dia. Sabe quem é? Eu respeito minha mãe, viu? Eu respeito minha mãe e tu não respeita a minha. Se manca, fela da p***. Tu vai procurar o que fazer. Um macho pra comer teu p***, viu? Que é o que tá de falta, né, p***? Viu? Tu também faz fica gás? Seu p***, eu não c***. Fela da p***. Ó o gás! Fiz de rapaz. Ó o gás! É dinâmico, né? Tchau, au, 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 almoção. Fátima! Ela é conhecida com o cão-cão. Fazendo dieta com ela, só com o cão. Alô? Alô, é Fátima? É sim. Opa, dona Fátima, eu tô enviando aí pra senhora umas caixas já com as comidas da dieta que a senhora vai fazer, viu? Não, eu, 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 eu... E vocês tão mandando essa, essa, essa comida porque pra cá, essa dieta pra cá? Eu não mandei pedir essas coisas. Mas foi a senhora que pediu. Eu pedi? A quem que eu tô pedindo? Quem é que tá falando? Ó, é umas marmiquinhas, umas marmiquetes, umas quentinhas que vem, tudo separado, é aqui da dieta Life Vida, viu? Life, Life Viva? Não, senhor, eu nem conheço essa empresa. Eu nunca fiz esse cadastro. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho compromisso nenhum com essa empresa. Mas, escuta, né, você pode mudar de ideia porque é o seguinte, é uma dieta que eu nem falei isso. É uma dieta só de proteína. É o que tem de mais mudando. É, é, é só com garfonhoto, com grilo, aquela larva amigas. Tem também minhoca, tem sopa de lerma e o filé parmigiano de briba. Que tudo isso aí você gosta, que você não é a Cancão, né? Porra, isso aí, essas coisas, vem aí você vê a sua mãe, a sua mulher e as filhas você te vê. Tu come barata, Cancão. Viu? E você não ligue mais pra meu telefone, por favor. Porra, não desligue, não, senhor, eu ligo. Ó, e se você ligar ainda, eu vou procurar descobrir quem é, viu, o capacete desse trote. Depois que tu descobrir, tu cobre de novo. Vai quebrar. Oh, Cancão, é a bruta. Ô, 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 ô. Alô? Ei, sua mãe Cancão, eu entrego pra ela. Não, mas você pode dar o c*** no cabarejo, c*** no c***, 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 c***. Vá tomar no c***, seu vagabundo. Você ligar na minha casa, você vai se f***. Tá lindelendo? É, comida do Cancão, vai dentro de uma gaiola, viu. Vai tomar no seu c***, 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 c***. Ah, respeita. Vai ter a ver você, seu viado, é o respeito mais velho, seu viado, é o respeito da minha casa. No c***, c***. Seu safado. Você vai emagrecer também com o Cancão, viu. Vai você, seu viado, tomar no seu c***, c***. Sua mulher é uma piranha. Chega o cancão fio Oi, Hinani Oi, doido A hora do muçã O fenômeno está no hora Vigadinha do muçã Eu vou dar parabéns Para dar os parabéns Meus parabéns Vamos, vamos Alô Jéssica, meus parabéns Você acaba de ser surteada Para vir dar banho de mim É nada Oh, pega o sabonete Para você se abaixar para pegar Só isso Não, e uma toalha também para me enxugar É E a p*** da sua mãe Também não está não para dar banho Está não, porque a mãe não gosta de tomar banho não Rapaz, você não quer dar o c*** não, mas Não, pode ir na minha frente Me respeita, eu não vou não, viu Respeita o que, filha da c***? Eu vou te pegar, viu, bichão? Dá para me pegar Eu vou te pegar, viu Eu estou na tua cola Eu estou na tua cola, filha da c*** Foi tu que ligou Não foi eu não Seu vagabundo Então foi Jéssica Foi não, você é da onde? Sou daqui Você falou da p***, viu Eu vou te pegar Eu estou na tua cola, viu Fala aqui, de ré Eu estou na tua cola Estou aguardando, viu Vagabundo Ei, tá bom Fala embaixo Fala embaixo o que, seu c*** Sem vergonha Isso Ó, ó Eu vou com a viatura na sua casa, viu Vai, tu vai ver, viu Vai o que, rapaz Você é um vagabundo, rapaz E tu fica ligando para mim Eu falo da p*** Quem está ligando para cá? Espeito um véi Espeito um véi o que, mano? É As patr*** de vébis Como terrelões Rapaz, eu sou um véi trabalhador Tá ouvindo? Que aí Aí tu fica ligando para ficar vagabundo Como é que tu trabalhou esse jeito? Trabalhou só eu, rapaz Pois é Se tu ligou para cá Diz que tu não fazia nada Quem? Ela ligou para tu, para quê? Vagabundo Ela ligou para me dar um banho Bota o teu pai A tua mãe aí Ela diz que ia dar uma geral Pela da p*** Sem vergonha E um c*** Safado Aí não Rapaz Pela da p*** Ô, bicho brava Que coisa que rir, né? No Brasil É só moção Agora com tudo Vou ligar para a Silvana Falar sobre a Operação Lava Jata Carne Fraga Exatamente Homem Homem Alô Opa, tudo bom? Tudo bom É Silvana, é? É Dom Silvana, a gente está ligando para saber da opinião pública O que é que as pessoas estão achando dessas operações da Polícia Federal A Lava Jata A Carne Fraga E essas outras Rapaz, eu acho que isso aí devia ser punido Mas calado Somente quem está aí era culpado E não tivesse deixado essa bomba explodir E esses nomes que a Polícia bota assim Carne Fraga Lava Jata Sérgio Não, esses nomes aí que eles botaram Não tem problema O problema é que a bomba se estoura, né? Devia ser punido Esse negócio da carne Devia ser só, como se diz Escaçado Quem estava fazendo a agenda e sair E não tivesse nem de ser divulgado E tivesse punido A Polícia tivesse ficado de olho E pronto Mas não dizer que aí prejudicou os outros, né? Vai ter uma operação nova Juntando o nome das duas Vai ser o Lava Carne Que é para lavar as suas carnes Que está foda, a gente vai pegar seu nome, viu? Pois pega a sua mãe primeiro, logo Que ela deve estar mais podre do que todo mundo, tá? E o seu c**** também, viu? Tá, Fábio Escaçado, você é garota É Ninário A minha carne está bem cheirosinha É Ninário É Ninário É isso, mas bruta Ninário Exatamente, doutor Pegou a arma Óle Óle Oi Quer fazer uma operação de perinho? Tem gente que trabalha E tá ocupado Não é igual você Que é um desgraçado Que não tá fazendo nada É, fala em baixo Entendeu, seu desgraçado É isso, né? Você é um felo da c**** Vai dar o c**** Vai dar o c**** Seu desgraçado Aqui tem uma mulher que trabalha, né? Igual sua mãe que ganha a vida Dando o c**** não É de manhã Entendeu? Vai dar o placar Sua mãe não faz nada Dá o c**** Pra ganhar dinheiro Você é da operação, viu? Você é um felo da c**** Dá suas carnes Vai dar o c**** Mamãe, mulher Como seu oitinho é desvalorizado Não é de fazer isso, não Pegadinha no moção Pegadinha no moção A partir de agora Não sai daí Nem por ser uma cocada Fique tranquilo Saiu não Você que está vendendo Borracha para a panela de pressão E desentupidor para fogo a gás Borracha para a gás Atenção Eu vou ligar agora para Darcy Se você não vier Não sei o melhor Que eu não vou arranjar aqui Ô Darcy Se você não vier Ô Darcy Ô Darcy Vou ligar para a Darcy O abelido dela é enfeitada Vixe Alguma cadela É um cabrito É um cabrito Vou ligar agradecendo aí Ô camelô Miguel Dias Pergunta Doutor Rir Martelo de tribunal É feito de madeira de lei Claro Tem que ser uma madeira de lei Porque a lei É a lei Como eu disse isso Pela primeira vez Você repito Duralex Sedlex A lei é dura Mas é lei Doutor Né Dura Se engasgar É tão dura Que se engasgar Justamente por conta Do martelo De madeira de lei Ah E ele disse que eu liga a lei Tem chegado a madeira Né doutor Rir Liga aqui A música pega direto Do Ceará Música Aqui em Fortaleza Alô Alô É da casa É de Darcy É É Ela tá aí Tá não Ela foi rezar O marido dela tá aí Por quê? É porque eu queria falar Com um dos dois Eu sou filha dela Não pode dizer não Eu dou o recado Ah E ela chega De que horas hein? E o que é? É porque eu queria Falar muito com ela Não diga Não É porque Assim É uma notícia Aí eu não queria dizer Assim com outra pessoa Porque É Consistencial Eu não sei O senhor tá entendendo Tá entendendo? Ela é Verde Não Se eu falar Você vai ficar Mais preocupada ainda É Não Chega Pai chegou Alô Deixa eu falar com ele Que seu pai também serve Ou com ela ou com seu pai Chame ela aí Com ela ou com o pai Uma coisa que só pode ser com dois Alô Ô Padaci Coisa boa Você veio pra falar comigo Diga Como é que você tá Me conta as coisas O que é que há de novo Vem Darcy Não Diga o que é Que eu tô vestada Que eu vou rezar Viu Ah então deixa É melhor você ir Depois eu falo com a senhora Viu Que é muito gente Diga Não vai tranquila Reze por nós Reze por mim também Viu Quem é você? Não é melhor você ir Darcy Depois quando você voltar Com calma Diga que é muito necessário Não Diga Não Depois eu li Que é uma coisa muito É uma coisa muito Sigilosa Pois converse logo Eu mando aqui o grupo Que tá me esperando Passar Esperar Não não Darcy Vai logo Eu insisto Vai Faça as suas coisas Quando você voltar Você puxa uma cadeira Se senta A gente conversa Não Diga Você tá com medo De falar comigo É porque é coisa Civilosa Muita gente necessária Uma coisa Muito assaltamento Aí você tá Muito apressada É vego Olha Responde uma coisa Darcy A senhora tá bem mesmo Tá? Tô Não não Sério mesmo Tá de verdade Tô Tá boa mesmo Tô bem Ah pois então jure Jure em Deus Foi Tom que morreu? Não Foi não Hein? Não Ninguém morreu não Viu Ele tá hospitalizado? Não Aconteceu nada de saúde não Viu E o que foi meu amor? Ah é o seguinte Eu vou dizer É Faz o seguinte Dando Darcy A senhora vai pra igreja Reza Quando volta Eu converso com a senhora Vão pelo amor de Deus Olha Quando voltar Eu digo direitinho Porque é uma coisa Muito urgente Viu Confio em você Meu filho Viu Quando a senhora chegar De tudo Tintintintin Tintintin É assim ó Não sei que você não me engana Pode dizer logo Vai em paz Vá tranquila Quando voltar É muito urgente Eu digo depois Não pode falar Fala Fala que eu Eu sei só que eu sou de ferro Eu sei que você é de ferro mesmo Porque Eu descobri que você é enjeitada Né Darcy Hein? Eu digo Eu descobri que você é enjeitada Né Claro Você é muito engraçado Né A senhora acha Com a cidade Engraçado Muito engraçado Né velhinho Hã Você é velho de neta Né A senhora é enjeitada Eu vou ali pra ver Se a senhora é enjeitada mesmo Tá Pois venha Viu Eu vou mesmo Que é isso Com certeza Ela não gostou É uma mulher muito brava Meu filho Ela é cheio de ferro Né Pode amarizir Comer Toda isso É verdade Eu acho que é melhor Não ligar de novo Liga 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 O que é sem vergonha Fala baixo Vergonha Fala baixo Que eu tô na minha casa Cachorro Feito velho Você é safado Cachorro Eu sou um homem Cachorro sem vergonha E pra que o senhor Ligou pra cá Eu liguei pra aí Pra que Sem vergonha Fala baixo Enjeitada Você fala baixo O que Seu cachorro Seu caceta Seu cac... Oi Sem vergonha Tem vergonha Na sua cara Cabra safado Droba língua Viu Droba língua O que Você é quem Droba língua Se eu lhe pegasse Se eu lhe pegasse Você me pagava Sem vergonha Não dizem Na minha cara Ah Cachorro sem vergonha Se eu soubesse Dela que você tava Eu ia E dizia Na minha cara E na minha presença E eu que dizia Cachorro Que eu não tenho medo De você não Não tenho medo De ninguém não Mas tu é enjeitada É Sua mãe Suas irmãs Sua raça Cachorro Ei doido Não sou enjeitada Não Enjeitada É sua avó Eu tava aqui Tão feio Na janela do estúdio Ele faz 15 dias Que toma só banho de mar Tão feio Que o vida Embaçou Quanto é que ele quer Pra assombrar a casa Oh 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 Aí dentro Alô Enjeitada Caiu a ligação Seu sem vergonha Eu tô sabendo que é você Agora eu vou mandar lá Dar umas pancadas Mas tu é enjeitada mesmo É Sem vergonha É o fresco Vai lá tomar Vai atrás de um jumento Não Eu não vou não Pra que é que o meu filho Quer jumento Ela mandou eu ir atrás Do jumento Não na frente O jumento é pro seu pai É É só o irmão É o meu não É Não Eu acho que eu não vou Mas é o povo bruto Liga 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 não Meu filho Não liga não Pelo amor de Deus Não liga não Mamãe Não chore não Chore não Tem um porco Não liga não Não liga Pelo amor de Deus Não chore não Porque tem um porco Tá aqui Já correu assombrado Mamãe Só pra você ver Vem aqui pro ceramista Mamãe Vai tocar guitarra Com o falcão do rapa Né mamãe Na hora Com o falcão Ele pega Sendo o biquíni e rapa Raspar tudo Deu uma chupada No c**o Da sua mãe Que o da sua mãe Tá um doido Respeita Chama a enjeitada Chama Ai Tomar no c**o Urubu Por que ela é enjeitada Pra lá Sem vergonha Cachorro Respeita a polícia Viu Ai Tomar onde as patas Toma Pega uma gilete E rapa Seu c**o Infeliz Eu não vou ligar mais De novo Tô retardado Toma não Toma não Alô Ô rapaz Outra pessoa Vamos acabar com esse moído Cadê ele enjeitado Ai Olha Oi Pensa que onde é que você mora É seu p**o Ó Fale direito Seu c**o Fale embaixo comigo Seu c**o Você vai ver Eu vou aí te pegar Viu Te matar Vai direto comigo Vou te encher de bala Você não é homo Já que você conhece Nós aqui Vem aqui Pra nós lhe matar Seu c**o Fela da p**a Rapaz Eu vou acabar Não é isso Rapaz Eu quero ver Você vim aqui Vai Grita comigo não Vem aqui Seu b**o Seu c**o Eu não sei quem é você Eu vou te pegar Viu Não grito não Você vai ver Eu vou aí Viu Após venha Seja macho Seja macho Que não eu sou Topar bigode Com o meu aqui Vem E por que você não vem aqui Você tá mandando aí Após eu vou Me espere Viu Ai Seu p**o P**a não C*****o Eu saio também não Seu me enjeitado Desse meus c**o Não vai me dar bigode Não vai me dar bigode Não vai me dar bigode Parabéns de boa Parabéns de boa Lá laro laro Lá laro 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 Parabéns de boa Opa Opa Que é a minha opinião Tá bom Tá bom Alô Alô Célio Quem tá falando Opa Célio Tudo bom Tudo bom O que é É o Willian que tá falando O Willian Sim Foi com o Willian que tá falando É porque eu pedi pra eu falar com você Célio Que ele disse que você matava porco né É Eu mato e corto Né O cara encomenda Né Eu Porque eu tinha um pontinho Mas fechei e tô cortando em casa Ah é né É Ah tá melhor né É Não tem que gastar energia com nada Nem tem mais custo Você é de onde? Eu sou de aqui Porque eu morava fora há muito tempo Aí me diga uma coisa Quanto é que tá o quilo da casa É cinco reais Mas de qualquer parte É É porque a costela antigamente Era mais Era difícil vender Hoje os caras compram primeiro Que o colchão Que é pra Usar muito pra assar né É gostoso Cinco reais né É cinco reais Pronto Célio Eu vou só confirmar com o pessoal aqui Aí eu lhe dou um retorno Eu lhe pra você Eu tô querendo e comendo Gente viu Pronto eu aviso antes Pra você Aí Célio Quais os dias que tu mata hein Sempre eu mato nas teças E os tapas Aí tem que avisar Você com quanto tempo Tem que passar a dança assim É um dia antes né Um dia antes Ah Assim você vai querer pra terças Aí domingo o segundo Me avisa Vou querer tantos quilos né Pô tá certo Aí me diga uma coisa Quem tá falando comigo É sério né É Aí me diga uma coisa É o mesmo carrafão né É É o mesmo carrafão né Alô 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 Ei cadê o Célio hein Quem tá falando hein É um cliente Que quer comprar porra Com a garrafão aí Pois é Você tá ligando errado Sabe por quê Porque a garrafão não tá né É né É ele tá onde hein Tá em sua p*** Tá direito comigo Tô falando Fala da p*** Você é vergonha Passa bem muito tempo viu Que é pra gastar bem muito impulso Tome garrafão Tá bom Fala da p*** Você é vergonha Garrafão que é a doença do poico Você é vergonha Você não tem vergonha disso não Aqui tem bina Você é vergonha Agora eu vou gravar Tome garrafão É pra tu Pra tu você é vergonha Saber o quanto custa Eu tá gravando Ligando pra casa dos outros Passando trotos Eu tô passando trotos não Eu quero comprar De p*** Você é vergonha Porque tu não vai comprar p*** Que te pariu Que que não chama aí Ele tá com medo É falar comigo O que é fila da p*** Ah não estou de olho falando Fala com o seu queiro O que é fila da p*** O que é que você quer comigo Não é garrafão Vem pra minha casa Que eu resolvi parar de você Seu c*** E o garrafão Foi a do c*** Sua mãe Aquela c*** Se abre até E o fato cai Tá com medo Eu tenho medo Garrafão Só tem a garrafão Pegadinha do musão Pegadinha do musão Mas a senhora não gosta não das músicas Eu adoro música Eu não adoro É zoada Fora de hora da noite Eu não gosto de zoada No pé do meu ouvido não Eu não gosto Nem quando meu filho Bota o som dentro de casa Eu fico revoltada E se a gente tocar as músicas Que a senhora gosta E se a gente tocar as músicas Que a senhora gosta A gente tem que estar no acordo Acordo de quem? A gente fala o seguinte A gente muda o repertório Toca só as músicas Que a senhora gostar A gente fala o seguinte Quando a gente for montar Os instrumentos Ligar o som A gente fica de lá Dizendo Por exemplo Alô Nadir Alô som Nadir Tá bom dessa altura Como é que tá? Aí se a gente Se tá bom A gente só bota Aquela altura Agora a senhora tem que ser sincera Né? Mesmo Como eu já fui Sei quantas vezes pra ele Já chamei Um dia Chamei ele No outro dia de manhã Pra reclamar Porque tava alto Ele Qualquer que você não se levantou Pra avisar Eu digo Meu amigo Eu não vou pro meio de barco Só tem papudinho E vou sair Tirar meu Meu bebidol Pra ir Atrás de você Pra Pra Embar Pra Embaixar Só não A consciência é sua Eu disse pra ele Foi isso Ah, mas tem até um remédio Que as pessoas Tão muito ajuda a dormir Né? Não, eu não Eu não vou tomar remédio Pra mim dormir Eu não tô doida E nem preciso de remédio Pra dormir Eu preciso é de silêncio Na minha casa Agora eu digo uma coisa Quem mandou Dizer que eu tô precisando De remédio Pra dormir É muito melhor Eles compraram remédio Pra dormir Porque eu agora Não concordo com uma dessas Tá bom? Mas por quê? Alô? Nadir Eu lhe dei pra dizer Que nós vamos baixar o som Olha, minha filha Eu não quero mais conversa E não aceito Porque tanta vez Eu boto a polícia em cima Pra isso eu tenho Tem o federal Tem tudo Que é a lei do silêncio Não tô ligando pra senhora Pra ter um acordo Não converse nem acordo Porque aqui não é Que é leite de bar Viu? Ai, tem calma Deixa eu dizer uma coisa A senhora Pode dizer até 10 Diga aí Porque eu não gosto Que a senhora Fica dando uma de delegada Querendo botar morar Nos papudinhos Prato, mas não Seu baitolo Hã? Alô? Olha, eu vou botar o caso Na polícia, viu? Vocês ficam sabendo Que eu vou ligar agora Pra polícia Vai dar o Fim de rap Alô? Alô, delegada Tá aí? Vai tomar no Seu baitolo Vá Seu filha da Eu vou Você Porque aqui Tá tudo gravado No telefone Tudo gravado Eu vou levar Pra delegacia E vou Você Vou registrar Um B.O. Tá entendendo? Se você for macho Macho mesmo Vem aqui na minha porta Porque parece que é um viado Eu vou agora Vem aqui na minha porta Se você for homem Você tá querendo pegar um filme Meu capapudinho Vem aqui na minha porta Se você for homem agora Vem aqui na minha porta Você tá querendo dar uma delegada aí Vem agora na minha porta Fala da p*** Vem agora na minha porta Eu quero que tu vim aqui na minha p*** Pegazinha do musão A senhora me conhece Eu conheço a senhora Que é só o bem da senhora Mas pode diga logo Porque é pra não ficar preocupada Ai, dona Tira É o seguinte Quando eu liguei Eu peguei até pra falar Com o Marlu Com a filha da senhora Porque ela ia saber Contar pra senhora Tá entendendo? Então eu fico Me assim pra dizer Não sei se a senhora Tá entendendo? Quem foi que morreu? Não, ninguém morreu não Dona Tira Não foi nada Com a família da senhora não Com quem foi? Mas eu É porque eu fico Me assim Eu não sei se eu falo Rapaz, eu vou desligar, viu? É, mas se a senhora Desligar A senhora não vai saber Quem foi Rapaz, então você diga logo Não, eu vou dizer É porque eu fico Me assim Eu vou Tem uma coisa assim Meio particular Eu não sei se eu digo Diga Não, é o seguinte É porque ontem é tarde Tá entendendo? Eu fui sair Sim Aí a gente foi sair Todo mundo reunido Tá entendendo? Sim Aí a gente foi Para a barragem Tá entendendo? Aí o seguinte Marluz tá perto da senhora aí não Tá não, por quê? É pra não deixar luz Não, afastar ela Porque é uma coisa Muito particular, viu? Não, até ela não tá perto não Ela não tá perto não? Não Ela não tá perto não? Não A senhora não vai contar ela não A senhora não vai contar ela não Não Eu tô só vendo aqui na rua de casa Eu não queria nem aqui Tá Porque o pessoal Tá dizendo que você é a tia Dentro de pé É verdade? Tenha vergonha, cabra sem vergonha Não, dentro de pé É sério Eu vou dizer a sua mãe Só você morrer Pra dizer ela lá no céu Alô? Ei, dona Tília O que tá acontecendo aí? Eu tô dizendo uma coisa sério O que foi? O que é esse negócio Que é um trope É que você tá pensando Que a gente é a rentabilidade Por quê? Porque é o quê? Porque você é dentro de pé Porque é vergonha, sujeito Alô? Ei, dentro de pé Você tá ruim na linha Olha só falar da p*** Você tem a vergonha No seu focinho Eu vou chamar a polícia Não sabe? Ei, polícia não, viu? Seu c*** Dentro de pé Você vem falar com quem? Alô? Gostaria de falar com quem? Não, tá falando aí com a filha Com o dentro de pé Ela disse que ela foi Alinho do telefone, não foi? Foi, meu? Não pode ter um c*** Pra sua mãe não, c***? Eu respeito, viu? Quer dizer, tua c*** Tua mãe, bicho sem vergonha, cachorro Vamos desprar Você tem a vergonha Acaba sem vergonha Como é que o bicho sem vergonha de fingir? Pega teu c*** Com c*** Tua mãe, c*** É, meu coelho Tá com vontade de dar um c*** Não deu nem um burro aí Com c*** Pra teu c***, não? Vamos dentro de pé Oh, c*** Da sua mãe, c*** É, ô, filha Dentro de pé É mesmo, né? Cachorro, maconheiro Sem vergonha Não tem o que fazer, não Já procura lavar de roupa Sem vergonha Você é do dentro de pé C*** Da sua mãe É, meu gente É, parece que o dente Tem no pé mesmo, né? Tem a vergonha Cachorro, sem vergonha Você pensa que aqui No teu indigno Você tá lascado, viu? Vamos dentro de pé Maconheiro Sem vergonha Tem a vergonha Seu fazer não é ch*** C*** 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 C***